A Emoção do Coração Alô Salvador, a turbulência que chegou Ah, eu cheguei pra você Agora eu vou pedir pra você quebrar Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer mexer Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer mexer Mexer, 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 mexer Mexer Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer mexer Quebra, quebra, pra te fazer suar Fica louca de tensão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação, eu sei Sou banda sensual Fica louca de tensão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação, eu sei Sou banda sensual Quebra, quebra Pra te fazer suar Quebra, quebra Pra te fazer mexer Quebra, quebra Pra te fazer suar Quebra, quebra Pra te fazer Quebra, quebra Te fazer suar Quebra, quebra Vou te fazer mexer Quebra, quebra Vou te fazer suar Quebra, quebra Vou te fazer mexer Tô aqui pra te fazer suar, viu? Tô aqui pra te fazer suar Chegue pra frente Vai começar a amadeirar, o samba é quente Tá preparado, vem com a gente, manda sensuário Pode chegar, vão lhe dizer como é demais Chegue pra frente Vai começar a amadeirar, o samba é quente Tá preparado, vem com a gente, manda sensuário Pode chegar, vão lhe dizer como é demais Gente faz Quebra, quebra Pra te fazer suar Quebra, quebra Pra te fazer mexer Quebra, quebra Só pra te fazer suar Quebra, quebra Pra te fazer mexer Quebra, quebra Pra te fazer suar Quebra, quebra Pra te fazer mexer Quebra, quebra Pra te fazer suar Quebra, quebra Pra te fazer Ficou louca de tensão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação Eu sei, sou banda sensual Me colocou cara de tesão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação Eu sei, sou sensual Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer mexer Quebra, quebra, só pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer mexer Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer mexer Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer Todo mundo no balanço Cala, cala, cala O balançado mais gostoso do Brasil Me colocou cara de tesão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação Eu sei, sou banda sensual Eu sei, sou banda sensual Fico louca de tesão Fico louca de tesão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação Sou sensual Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer mexer Quebra, 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 pra te fazer mexer Pra te fazer suar Só pra te fazer mexer Pra te fazer suar Pra te fazer mexer Tô aqui pra te fazer suar Vou te fazer suar Tô aqui pra te fazer suar A turbulência que chegou Todo mundo que vê se apaixona, viu? Tchau